Oi girassóis, tudo bom com vocês? Espero que sim! Gente, hoje finalmente eu vou mostrar o que veio nessa minha caixa. Eu mostrei lá no Instagram, então vamos ver nesse vídeo o que veio nessa caixa. Então é isso, bora pro vídeo e não deixe de deixar aquele like aí. A gente chegou aos 600 inscritos, eu já quero agradecer muito pra gente alcançar ainda mais. Então bora! Agora, algumas pessoas sabem, eu mostrei lá no meu Instagram que chegou essa caixa aqui pra mim. Lá da barraca do Willinha, tá? É uma loja no Braz, eu já fui lá pessoalmente, tá? Eu já fiz compras lá. Então é uma loja que eu recomendo. Eu tava esperando chegar, umas pessoas ficaram assim, ah, mas você já comprou lá e tudo mais. Eu falei assim, né? Já comprei, porque eu já comprei pessoalmente. E agora eu fiz essa compra online no site deles. Eu vou deixar o site na descrição, ok? Vou deixar também aqui passando o Instagram, a roupa deles, ou lá na descrição também. Porque eles têm um atendimento super bacana. Foram super preciosos. Veio uma cartinha e a caixa falando, me parabenizando pela minha compra. Falando que qualquer coisa tem um atendimento aqui. Os contatos, deixa eu ver. Os contatos deles, o site e tudo mais. Então eu achei muito bacana, tá? E veio as peças aqui dentro, ok? Elas vieram dentro de um outro saco. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirando e vou mostrando pra vocês. Já falo, a loja, ela é toda de peça de tamanho único. Não tem tipo PMG, é tamanho único. Então tudo que eu comprei aqui é tamanho único. Algumas coisas já vou avisando. Ficaram, eu acho que vai ficar maior ou menor. Eu ainda não experimentei nada. Eu vou deixar uma foto pra vocês. Aqui passando eu sempre deixo. Tá? E os preços eu também vou deixar passando. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas eu sei que tem gente que fica com dúvida. Então eu sempre explico as coisas muito explicadinho aqui, tá bom? Então é isso. Bora ver as peças. Ó, começando com essa daqui. Que é uma das peças que eu achei que vai ficar grande. Que é essa muscoutinha aqui, ó. É aquela que tem a ombreira. Tá? Ela tem aqui, ó, dentro. Dá pra ver. Só que eu pedi nesse tamanho aqui. E essa daqui, se eu não me engano. Eu vou deixar o preço passando aqui. Que eu não tenho certeza. Mas acho que essa daqui ou foi 18 ou foi 20. Tá bom? E aí eu vou deixar a foto pra vocês também. É uma das que eu não experimentei ainda. Como eu disse. Mas eu vou experimentar. E vou deixar a foto pra vocês aqui. A próxima. É uma que, assim. Eu só comprei no site porque eu queria essa peça. Porque, sério. Não tem como. E, ah, lembrando. Eles vendem a Takato, tá? Então, por isso eu tive que comprar muitas peças pra conseguir essa daqui, galera. Essa busa aqui, ó. Um cropped, né? Assim. Vou deixar também foto e preço. Ele é daquele de tour. E tem umas bolinhas, olha. Eu ainda não experimentei. Mas já aviso. O bolho dele é bem grande. Pra quem não tem tanto seio igual eu, assim. É, fica meio... É, né? Assim. Mas tudo bem. Vou experimentar também. Vou deixar a foto. E o preço foi 25. Esse aqui eu lembro muito bem. Porque era a peça que eu queria lá. Depois eu comprei duas que são iguais, tá, galera? Então, umas coisas que estão repetidas aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês as duas. A primeira é essa businha aqui, ó. É uma t-shirt. De suede. Esse tecido aqui, ó. Ele é um tecido bem gostosinho, ó. Muito gostoso. Também é... Essa daqui eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que foi 15 reais, tá? Aí eu comprei nessa rosa. E também comprei na preta. Que é a mesma coisa. O preço certinho eu vou estar deixando aí. E vocês também podem conferir lá no site. Tá? Mas, ó. É o mesmo tecido. Só que preto. E ela veio pra mim assim. Aqui tá até falando que tem tipo um tamanho. A minha mãe até falou. Ué, mas você comprou G? Não. Não é que eu comprei G. Veio falando aqui na etiqueta que é G, ó. Vou mostrar. Tá vendo aqui? Tá falando que é G. Mas é igual eu falei. Eu não pedi G. Ela é tamanho único. E é esse tamanho. Eu acho que é só uma identificação, sabe? E até porque esse G aqui é meio pequeno, galera. Ela tá mais pra um N. Mas eu vou deixar a foto aí. E o mesmo preço. Ok? Aí, esse daqui que eu vou mostrar agora é um conjunto, ó. São duas peças. Vendem as duas juntas, tá? Nesse modelo aqui. Esse aqui é um conjunto, picolô, alguma coisa. Ele tem essas faixas aqui. Não é até o final. Tem um lá que eu acho que é até o final. Depois chegou depois que eu já tinha comprado as minhas coisas. Ele tem o tecido em crepe. Não é um tecido que eu gosto muito, tá? Tanto é que eu fiquei meio decepcionada. Mas, fora isso, o tecido é muito bom. Estica. É tamanho único também. Não tem, como eu disse, como escolher o tamanho. Vou deixar aqui pra vocês como ficou em mim. E uma coisa que eu já adianto. Eu nem sei. Vou deixar aí que eu não fico. Mas eu acho que essa calça aqui, ela vai ficar grande em mim, tá? Porque eu vi supe, galera. Eu vi supe, 34, 36, até um 38 aí. Então, é tipo, né? Difícil. Mas, ó. A barra. A cordinha aqui só é tipo aquela de enfeite. Não dá pra puxar. Ela tem um elástico aqui. Mas não tenho certeza muito dessa peça, não. Ainda vou até deixar aqui. E o conjunto, né? No caso, as duas peças custaram 55 reais. Tem conjuntos diversos lá. Tem com aquela manga bufante que tá super na moda agora. E o pessoal tá usando. Então, tipo assim, vale a pena ir lá no site conferir. E assim, como eu falei, eles vendem atacado. É, no mínimo, 10 peças lá no site. Ou, no máximo, você tem que completar 200 reais em compra. Tipo assim, de coisas diversas, tá? Igual eu peguei aqui, ó. Um monte de coisa diversa. A outra coisa... Quase última, né? Não, quase última não. Ela tem umas peças ali. Essa calça aqui, gente. A minha mãe até ficou assim. Meu Deus, você comprou essa calça? Essa calça é linda. E ela tem aqui, ó. Tem o punhozinho, né? Ó. Aqui também, elástico. Eu já comprei calças assim lá no Braz, tá, galera? E também foi até o mesmo preço dessas aqui. Essas aqui foi 35. E aí, tinha nesse algodão aqui que eles falam... É algodão não. Eu não sei o nome dessas aqui. Mas, tipo, nesse aqui que é cru que eles falam. E eu não achei que ela é transparente, ó. Que vai ficar. Eu achei até que é bem, tipo... Bem, é... Bem resistente o tecido. Não vi nenhum problema. Vou experimentar e deixar aqui pra vocês. Foi 35 reais, tá? E é isso. Esse também, o coisinha não dá pra puxar. É só de enfeite, tá? Muito bacana. Uma outra coisa que veio até... Eu achei até bacana. Eles mandaram desse jeito assim, ó. É porque tá do lado ao contrário. Porque essa peça daqui é um coreiro. Ó. É uma regata... De coreiro, ó. E aí, eu acho bacana ficar do outro jeito. Porque até pra não manchar. Ou, tipo, não arranhar o tecido. Achei muito bacana. Talvez esse vídeo fique um pouco longe. Mas, eu gostei muito. E esse aqui, eu tenho certeza, foi 15 reais. Vou deixar aqui também o preço, a foto. Tipo, as coisas são muito baratas, gente. É preço de braz mesmo. Eu já fui no braz, tipo, duas vezes. E isso daqui que eu comprei é basicamente o que eu gasto lá, tá? É o que eu costumo gastar lá mesmo. Então, pra mim, super valeu a pena e confesso. Essas duas últimas aqui são iguais também, né? Igual eu falei, eu comprei umas coisas iguais, assim. Porque lá tem muita coisa de estoque. Do que tem ou não tem. Então, às vezes, eu posso falar que tá tendo lá. Mas aí, depois acaba, depois volta. Então, é sempre bom ficar de olho lá, tá, galera? Comprei essa blusinha aqui, mostarda, ó. Ela tem golinha. É manga longa. Ainda não sementei, como eu falei. Vou deixar aqui como ficou. Não sei, então, né? Mas eu gostei dela. O tecido dela é tipo... É tipo um ribana. Mas ele não é naquele material... Ai, gente. Sei lá. Ele tem um brilhinho, sabe? Não sei nem se vai dar pra ver. Mas eu gostei bastante. E eu acho que foi 15 reais também. Aí eu comprei essa daqui. E... Essa daqui, ó. Que é de outra cor. Ó. Também bola. Aqui. Manga longa. E também 15 reais. Ó. Esse tecido aqui, sabe? É aquele tecido ribana. Só que é aquele brilhoso. Eu não sei dizer. Lá na... Acho que lá no site tem especificações melhores, tá, gente? É que eu tô falando aqui. Igual alguns tecidos eu conheço. Que é a Mariacrepe. Que eu não gosto muito. Então, pra mim, eu conheço. Mas... É isso. Tem outras coisas lá. Comprei tudo isso daqui. Galera, deu 208 reais, tá? Porque, tipo assim... Eu queria... Ia dar um pouco menos. Mas aí a peça que eu queria... Ela se esgotou. E aí não consegui. Aí eu tinha conseguido comprar. E se você quiser comprar só o conjunto. Tem que também dar um valor de 200 reais. É uma regrinha lá no site. Então, é bom ver lá no Instagram deles falando. E lá no site também. Mas foram essas as peças. Gente, aqui tem 10 peças. 10 peças. Com 208 reais. É, tipo... Muito barato, tá? Se você fizer a conta aí. Vai sair, tipo... Com uns 20 reais cada peça, tá? Então, compensa muito. É uma loja que eu tô recomendando pra você. Chegou direitinho. É uma loja que eu já comprei pessoalmente. Então, o atendimento é muito bacana, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixando muito like. Muito like. Porque a gente vai alcançar os 700. Ai, muita galera. Esse ano. Então, nossa gente. Eu tô muito feliz que o canal tá crescendo. Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá? Se inscrevam no canal aí. Compartilham com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima.